Qual máscara escolher, né gente? Prolonger ou Infosser aí de L'Oreal Profissional? A gente tem duas máscaras excelentes pra serem inclusas dentro da etapa de hidratação do cronograma capular. As duas máscaras são liberadas pra técnica de low pull e não possuem parabéns na composição. Então quem tem alergia vai conseguir utilizar bem tranquilamente. As duas tem uma fragrância muito, muito agradável. Eu gosto tanto da fragrância de Prolonger como também a fragrância de Infosser. São fragrâncias que fixam bastante no cabelo. Quem tem alergia, infelizmente, eu acho que não vai conseguir utilizar. Sendo que a de Prolonger eu acho que fica um pouco mais intensa nos fios. Como eu falei, são duas máscaras que se enquadram dentro da etapa de hidratação do cronograma capilar pra você que procura uma hidratação com ação fortalecedora. Aqui na Infosser a gente tem a vitamina B6 e a biotina que vão ajudar no fortalecimento dos fios. É uma máscara que tem a proposta de combater a quebra capilar. Sendo excelente pra cabelos mais fragilizados e sensibilizados. Aqui em Prolonger a gente tem o File A100, né, que é uma tecnologia patenteada do grupo L'Oreal que tem essa proposta preenchedora nos nossos fios juntamente com o aminoácido que também vai trazer esse resultado de fortalecimento pros fios. A Prolonger tem essa textura mais banhentinha, sabe? Muitas pessoas inclusive a utilizam dentro da etapa de nutrição que ela realmente traz um toque mais frio pros cabelos. Ela é uma máscara que mesmo tendo essa textura fluida, né, como vocês podem ver ela escorre do pote na medida que a gente vai virando. Ela peça com uma certa facilidade. Então não recomendo pra qualquer tipo de cabelo. Ainda mais se for um cabelo oleoso que pesa realmente um pouco mais fácil porque ela vai pesar muito fácil deixando o cabelo com aspecto gorduroso e engraxado. Então essa máscara aqui precisa ter um certo cuidado aí a utilizar. Tem muita gente que utiliza e não curte muito o resultado dela. Mas pra mim é uma excelente opção pra você que procura um cabelo mais encorpado, mais denso e realmente procura essa ação preenchedora que ela cumpre muito bem. Ainda mais quando você vem com a aplicação da linha completa. Já em fósseis a gente também tem uma máscara com a textura fluida. É uma textura mais cremosinha e ela é super fácil de utilizar. Essa aqui é uma máscara que não pesa tão fácil. Então acho que dá pra utilizar em qualquer tipo de cabelo sem correr risco de pesar. A fragrância da linha também é maravilhosa. Mas é uma máscara que traz um brilho incrível e ela não traz um resultado de cabelo encorpado como a Pro Longer, mas ela traz um resultado de cabelo mais fortalecido. Coisa que eu não sinto que a Pro Longer traz pro cabelo que é aquela resistência nos fios, sabe? Eu consigo sentir isso de forma mais intensa quando eu venho com a aplicação de Infosser a médio e longo prazo. E com a Pro Longer eu sinto um cabelo mais maleável, mas bastante preenchido. Então se você procura força e resistência, um produto pra ajudar a combater a quebra capilar, dentro da etapa de hidratação Infosser vai funcionar muito bem. Agora se você procura um cabelo mais encorpado, mais denso, né? E uma ação preenchedora, Pro Longer com certeza vai ser a melhor opção. Pra mim dois tratamentos incríveis que valem super a pena o investimento pra você que quer esse resultado de cabelo mais fortalecido. E comenta aqui pra mim você que já utilizou algum desses tratamentos ou se você utilizou os dois, qual resultado eles trouxerão pro teu cabelo. Beijão e até a próxima.